Viajantes do Viaje Comigo, tudo bom com vocês? Está começando mais um vlog Viaje Comigo com as últimas notícias do mundo do turismo e das viagens que vocês tanto adoram e olha, tem um assunto que está meio abalando este mundo o mundo das viagens, das belezas naturais das companhias aéreas, dos passageiros e que está na boca do povo esta semana estou falando da fiscalização da bagagem de mão sim, começou uma fiscalização mais rígida para a bagagem que você vai levar com você dentro da aeronave sempre existiu um padrão mas as companhias aéreas, quem deveria fiscalizar faziam uma vista grossa e acabou virando bagunça se você é um viajante frequente assim como eu você sabe como tem sido difícil encontrar um espaço para colocar uma mochila ou a sua bagagem nos compartimentos dentro da aeronave está certo, você sabe disso você provavelmente, se viaja muito já deve ter sido abordado por um dos atendentes falando assim, o senhor não gostaria de despachar a sua bagagem gratuitamente? é que não tem mais espaço dentro do avião para resolver esse problema a galera resolveu começar a fiscalizar as bagagens de mão agora elas tem um padrão que devem ser seguidos elas devem ter 55 centímetros de altura estou falando valores máximos, tá pessoal? no máximo 55 centímetros de altura 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade todos esses detalhes estão escritos, olha, no link aqui embaixo na nossa descrição você pode ir lá no nosso blog no viajecomigo.tur.br que todas as informações estão lá, tá certo? se você tiver alguma dúvida depois desse vídeo corre lá, dá um clique que você vai saber de tudo mais ou menos vamos lá pela ordem cronológica como nós chegamos neste ponto onde as companhias aéreas tem que verificar o tamanho da bagagem de mão de cada passageiro olha só que coisa, né? bom, vamos começar lá nos primórdios aonde você, eu, nós tínhamos o direito de carregar uma bagagem de 23 quilos gratuitamente, tá certo? não interessava se você viajava de São Paulo para Natal ou de São Paulo para Ribeirão Preto era um direito que você tinha essa lei, essa regra foi verificada pela ANAC e foi mudada nós perdemos o direito de despachar as bagagens em voos nacionais exatamente não dá para levar nada a não ser que você pague, né? logicamente se você quer despachar uma bagagem você tem como comprar essa bagagem na hora que você faz o check-in online no site você já faz ali o seu pré-pagamento, tá certo? você pode comprar uma tarifa que já inclua bagagem despachada ou você pode viajar pela tarifa mais barata que aí não está incluído nada só um alão, aperto de mão e a bagagem que você vai levar dentro do avião tá certo? quando começou essa regra a entrar em vigor o pessoal ficou desesperado o brasileiro estava acostumado a viajar com uma bagagem de mão e uma bagagem de 23 quilos certo? você podia levar ali sua cueca a sua necessaire a sua camiseta o seu tênis tudo e pegou a gente de surpresa a gente não sabia como viajar sem essa bagagem o que o brasileiro fez? o jeitinho brasileiro levava uma bagagem de mão essa chamada carry-on nessas medidas que eu falei pra vocês e levava uma mochila não bastasse uma mochila? uma mochila grande aí tinha uma sacolinha de um lado sacolinha do outro e você viajava ali com 15, 17 quilos tranquilamente dentro da aeronave e aí a galera virou uma festa do caramba o pessoal estava levando era a casa inteira dentro do avião e começou a dar uma série de problemas os passageiros que viajavam realmente só com uma mochilinha ou só com uma mala não tinham espaço pra encontrar dentro do avião pra colocar suas bagagens naqueles compartimentos que ficam acima das poltronas o que as companhias aéreas tiveram que fazer? antes de você entrar no avião tinha uma pessoa assim muito simpática esperando falar o senhor gostaria de despachar a sua bagagem gratuitamente? gratuitamente? eu queria despachar a minha bagagem mas se eu estou levando só uma bagagem de mão tem coisas ali que são itens pessoais e que tem algum valor normalmente tem um perfume que é caro né a gente sabe disso você está levando um computador uma câmera fotográfica essas coisas que você não quer deixar na responsabilidade da companhia aérea que você quer carregar com você porque sempre tem aquele problema de jogar a bagagem aí quebra alguma coisa ninguém se responsabiliza por nada você já sabe a dor de cabeça eu não tenho que explicar isso pra você mas foi o jeito que as companhias aéreas tiveram pra resolver esse problema e o que que acontecia com isso? era muita mala gente era muita mala então eu já tive lugares que eu embarquei assim na hora de entrar no avião tinha tipo umas 30 malas pra serem despachadas gratuitamente aí é manualmente aí vem uma pessoa pega a tua bagagem leva até o porão pá 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 isso gerava o que? atraso e se você não sabe cada atraso no aeroporto a companhia aérea paga uma multa para o aeroporto o aeroporto aluga o espaço ali pros aviões decolarem ficarem parados pousarem enfim e eles tem um cronograma a ser seguido então se eles demoram muito pra sair eles recebem uma multa e eles não te cobraram pela bagagem então pagando uma multa a conta não fechava o que que eles fizeram? vamos colocar um padrão aí na bagagem de mão e vamos fiscalizar esse negócio pra ninguém viajar mais com uma bagagem foi isso é isso que tá acontecendo então se você está assistindo esse vídeo agora prepare-se que você pode ser abordado por alguma pessoa e falar assim ó vamos ver se sua bagagem está dentro dos padrões ele vai vir com uma caixa de papelão com o padrão permitido que eu já falei pra vocês e vai colocar em cima da tua bagagem entrou tá liberado segue teu rumo boa viagem beijo pra você e manda um salve pro piloto se estiver fora do padrão você vai ser convidado a voltar ao balcão de check-in e despachar a sua mala só que o detalhe é o seguinte lembra que você tem que pagar pela mala despachada então se você faz se você já compra se você não tem uma mala despachada vai lá no site na hora do check-in putz vou despachar minha mala dane-se não quero saber você vai lá e compra com valor com desconto se você vai despachar a sua mala no aeroporto o valor praticamente dobra entendeu qual é o negócio é isso aí gente então se você por exemplo tá lá todo felizão com a tua bagagem pequenininha e ela não tá no padrão você vai ter que pagar mais caro lá no balcão no aeroporto pra você conseguir viajar com a sua malinha então pessoal fique atento tá certo siga as medidas se você não quer ter dor de cabeça siga as medidas que estão no padrão tem que ser aquelas malas carry on fica esse nome aqui coloca aqui carry on tá certo quer dizer carry on não tem tradução pra isso seria uma malinha que você pode carregar junto com você seria essa tradução perdão e perdi ah voltei se você não quer ter dor de cabeça então você tenha essa malinha só que as bagagens que são vendidas como carry on nem sempre tem as medidas corretas eu mesmo tenho uma que o corpo da mala tem essas medidas só que aqui na frente da mala ela tem dois bolsos que passam da medida não entram já é uma bagagem fora do padrão se eu pegar um atendente que não estiver nos seus melhores dias ele vai embaçar comigo e vai me fazer despachar essa mala agora o cara pode fazer uma vista grossa e falar quer saber 5 centímetros não mata ninguém pode seguir tua viagem mas fica na questão da sorte tome cuidado tá certo se você já sabe que vai ter que ficar um bom tempo vai ter que levar coisa pra caramba a minha dica é você já comprar ou uma tarifa que inclua passagem aérea ou então você comprar essa bagagem que pode ser despachada na hora do seu check-in online você vai pagar bem mais bem barato tá certo fica a dica aí do viagem comigo pra você e você também fique atento aí no que tá rolando nesse mundo porque toda hora estão mudando as várias regrinhas o bom do Brasil é que sempre é avisado com antecedência agora no final de abril quando nós estamos gravando esse vídeo a maioria das fiscalizações estão sendo de formas educativas ou seja estão só alertando os passageiros por enquanto não estão mandando ninguém despachar a bagagem mas no começo de maio quando esse vídeo já vai estar no ar a fiscalização vai estar valendo tá certo todas as informações eu já falei estão lá no nosso site viagemcomigo.tour.br e se você quiser viajar pra algum lugar do Brasil e pro mundo ah deixa eu ver aqui a minha dica é você viajar com a Goldtrip goldtrip.com.br lá tem pacotes para o mundo inteiro e vai ser um prazer atender vocês que gostam tanto do Viaje Comigo tá certo se você gostou das nossas dicas deixe seu like faça sua pergunta se tem alguma dúvida nos comentários aqui embaixo e lógico não se esqueça de acionar o sininho que está aqui embaixo ou em algum lugar aí na tela do seu celular para receber as nossas notificações assim quando tiver um vídeo novo aqui do Viaje Comigo sobre algum destino sobre dica de viagem ou sobre como fazer alguma coisa você vai receber uma notificação aí no seu celular e vai poder assistir a hora que você quiser tá certo e lembre-se se você gosta de viajar viaje comigo cuidado com sua mala tá bom gostou do vídeo de hoje então deixe o seu like o seu positivo aqui embaixo se você tem algum comentário por favor pode fazer também indique esses vídeos para os seus amigos e olha se você quer continuar viajando no nosso canal é só clicar no videozinho aqui embaixo ou então comece a planejar suas próximas férias entre no site da Goldtrip e veja os roteiros de viagens que nós temos para o Brasil e o mundo